Oi, eu sou a Luísa, seja bem-vindo ao meu canal e hoje estamos... Ai meu Deus, tá horrível meu cabelo E hoje estamos começando um vlog, mas é um vlog um pouco diferente Vai ser assim ó, a cada uma hora eu vou vir aqui dar uma atualização pra vocês Nem mais nem menos, uma hora eu vou botar meu celular pra despertar Então assim, agora eu já estou aqui vestida e tal Mas eu acordei fazer uma meia horinha, agora são 11 da manhã E hoje é um domingo, então é um dia bem relax, em família e tal Então é isso, se tu gosta de vlogs e desse tipo de vídeo, já deixa um like Se inscreve aqui no canal, que estamos tendo vídeo todos os dias E por enquanto eu estou ajeitando as coisas aqui em casa Não no meu quarto, como vocês podem ver Mas eu vou lá embaixo agora, fazer um chimarrão, ajeitar a casa É isso que está acontecendo às 11 da manhã Aí eu estou aqui na cozinha, esquentando água pro mate A gente está manchando as boias, porque hoje é a tarde de ventreira Piscina Está montando o guarda-sol aqui, pai Caiu dentro da piscina Eu vi e falaram Ai, está pingando Está todo molhado Olha aqui essa vez linha nova Vou me sentar O que você está fazendo, pai? Estou montando essa porcaria que a mãe comprou aqui Essa porcaria? Não serve pra nada Como não? Estou falando pra ti, minha Meio dia, estamos tentando arrumar esse guarda-sol Porque ele não, aparentemente ele não para quieto aqui E está muito quente Está horrível de quente Está tipo uns 50 mil graus Está difícil de resistir Mas eu tenho que ficar aqui segurando esse guarda-sol Sei lá o que ele está fazendo ali Agora é uma da tarde O almoço está sendo quase servido Mas olha só Arrebentou meu chinelo Eu vim aqui em cima trocar de chinelo E daqui a pouco a gente vai estar almoçando Daí eu vou mostrar pra vocês Eu acho que estão servindo agora Mas eu vim aqui trocar de chinelo Sério, eu não acredito Que arrebentou aquele chinelo Eu adorava ele Mas que bom é que arrebentou aqui na minha casa Imagina se eu estivesse na rua Daqui a pouco a gente vai entrar na piscina, né, louvô? Depois? É, daqui a pouco, né? Aqui está quente Está muito quente Só estamos esperando o sol baixar, né, Lorenzo? Não Não está esperando o sol baixar? Mas é que o sol está muito forte agora Para a gente sair da sombra Estamos indo para a piscina Olha que chique E aí Tchau, tchau. Tá bom aí, pai? Tá muito bom. Então, pessoal, agora são quase 5 horas. O pessoal ainda tá lá na piscina. Eu vim aqui repor a nossa moscatel, porque essa aqui já acabou, mas o gelo ainda não tá pronto. Então, eu vou voltar pra lá sem nada, né? Mas daqui a pouco eu volto aqui e pego. Mas, por enquanto é isso. Nessa tarde na piscina. Não tô mostrando pra vocês, porque é meio complicado filmar de dentro da piscina, né? Mas... É isso. Gente, são 6 horas agora, né? Tô voltando aqui de manhã, agora eu vou tomar banho, porque daqui a pouco eu vou sair com o Fábio. A gente vai ir numa pizzaria. Depois eu mostro direitinho pra vocês. Mas então, agora eu vou começar a me arrumar. Primeiro eu vou tomar um banho. Não sei nem que óbvio eu vou vestir ainda. Meu Deus, eu tô muito cansada. Eu como sol e piscina cansam, né? E eu nem fiz tanta coisa. Na verdade, eu passei a maior parte do tempo sentada, só com os pés na piscina. Mas eu tô morta. Então, agora eu tô indo pro meu banho. E daqui a pouco eu volto aqui pra atualizar vocês. Gente, são 7 horas. Eu tomei banho e fiquei um tempão deitada. Aí eu escolhi o look que, na verdade, eu não tive que me esforçar muito. É a mesma roupa que eu usei... Oi, que brilhoso. É a mesma roupa que eu usei no Natal. Tipo, é que eu amei esse look demais, olha só. É uma calça. Não sei se essa aqui chega a ser pantacool. Mas ela termina no meio da canela. E daí é um top. Que eu achei muito lindo. Completamente look 100% Renner. Comprei tudo na Renner. E só que assim, agora, tipo, já é 7 e pouquinho. Eu tenho que terminar o meu cabelo. Fazer uma maquiagem completa. Tipo, tem que secar o cabelo. Fazer uma maquiagem. Até as 8. Porque às 8 o Fábio estará chegando aqui pra me pegar. Então, bora lá. Então, eu decidi começar pela make. Que na verdade é a parte mais demorada. E meu cabelo meio que, tipo... O que tiver na hora vai ser o que vai, entendeu? Então... Eu vou fazer uma make. Vou filmar aqui. Eu tô com a solução ainda. Eu vou filmar pra vocês. Mas eu vou botar ela rapidinha, assim, sabe? Porque como é só um vlog, não é um... Ai, sei lá. Vocês vão ir acompanhando aí, tá? Eu vou... Não vou ir narrando tudo. Vou só ir fazendo aqui. Até porque eu estou com pressa. Gente, vocês também são do tipo de pessoa que gosta de inventar moda quando tá com pressa? Pois é. Eu resolvi que eu ia fazer uma maquiagem, tipo a da Mari Maria, assim, que ela pega e faz isso aqui. Claro que não ficou nem um pouco parecido, porque a Mari Maria é a Mari Maria, né? E eu sou a Luisa Corte, então... Mas ela sempre faz o sobrancelhante e faz esse negócio assim, ó. Daí ela faz o olho. Tô preocupada. Eu vou passar aqui o corretivo no olho. Nem sei como fazer. Vou passar isso aqui, será? Não, isso aqui... Cadê o meu outro negócio aqui, ó? Ela passa, tipo, o corretivo assim no olho. Faz o olho completo e depois faz a pele. E hoje eu vou fazer assim. Por quê? Porque eu dei vontade, né? E é bem isso. Nos momentos que a gente tá atrasada, com pressa, é o momento perfeito pra fazer uma coisa totalmente diferente. Então eu vou fazer meu olho aqui. E daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como é que tá ficando. Gente, sabe quando não rosa ideia do que eu tô fazendo? Eu não faço ideia do que eu tô fazendo, mas eu estou fazendo. Então vamos continuar fazendo o que eu estou fazendo, né? Aqui eu não faço ideia do que é. Vou passar a base agora. Depois eu dou um jeito nesse meu olho, que eu não sei o que está conversando. Caiu a base dentro do meu contorno. Ai, meu Deus. Meu Deus, que meleca. Mas eu não tenho tempo pra ficar pensando nisso. Já vim aqui contar pra vocês como é que tá ficando. Já é quase nove horas. Eu sei. Eu pulei uma hora sem querer. Mas é que eu tava muito atrasada. E eu não consegui escolher minha roupa. E eu fiquei até agora tentando escolher minha roupa. E agora a gente tá indo pra pizzeria. E já vão ser quase nove horas, né? Então já tá contando pelas nove horas, tá? Mas já estou no carro. Indo pra lá. Já estamos na pizza doce. E agora são dez da noite. E esse anúncio. São onze e quinze agora. Eu recém cheguei em casa. Tô pegando uma aguinha. E vou subir pra... Né? Me ajeitar pra dormir. Gente, é aqui que o meu dia vai se encerrar. Eu tô... Já tirei a make. Só falta botar o pijama e ir pra baixo das cobertas. Que na verdade não são cobertas porque está muito quente hoje. Então é só... Nada. Só vou me deitar mesmo. Já é meia noite então. Estamos encerrando esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de comprar meu dia desse jeito um pouco diferente. Não deixe de ser um vlog. Mas, né? A cada uma hora um update. Então não esquece de deixar teu like. De se inscrever aqui no canal. Que tá tendo vídeo todos os dias. Que legal, né? E um beijo. Tchau.